Física 2024, serão contemplados mais de 5 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de 9,5 bilhões de reais. Este é o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição. O lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores. Sobre esta consulta, a gente conversa agora com o delegado da Receita Federal em Caruaru, Rafael Casimiro. Rafael, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Confirma esse dado para a gente, de início, essa quantidade de contribuintes que já vão receber já nesse lote, a partir de hoje. E já explica para a gente quem vai ter prioridade no pagamento do lote de agora. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Realmente, esse número vai ser o maior lote de todos os tempos da Receita Federal e muito por isso é porque vai ter uma destinação forte de recursos para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, devido às cheias que estão acontecendo lá naquele estado. Então, a prioridade do pagamento desse lote, além das prioridades legais, pessoas com mais de 65 anos, pessoas que possuem algum tipo de deficiência, professores, então haverá também uma destinação especial para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul. Além de outras pessoas também que fizeram o pagamento através de PIX, decidiram receber a restituição através de PIX e utilizaram a declaração pré-preenchida, também vão ter alguma prioridade. Bom, Rafael, em como já realizar essa consulta? É muito simples. No set da Receita Federal tem o link para consultar a restituição, ou então a pessoa pode ir no Google e colocar consulta, restituição, imposto de renda, e ele coloca o CPF, data de nascimento e o ano que ele quer consultar, 2024. Então, se a partir de 10 horas ele consultar lá que ele vai dizer qual é a agência e o banco que o valor foi enviado, se tiver constando a agência e o banco, quer dizer que no dia 31 a restituição vai ser liderada. Hoje, o primeiro lote, né? Os próximos. Hoje é possível ver a consulta no primeiro lote. Para os próximos lotes, no mesmo local. Só que não dá para saber qual é o lote que a pessoa vai receber. Infelizmente, a gente só consegue ver as pessoas que vão receber nesse lote agora. E o pagamento do dinheiro, a consulta é hoje, mas o pagamento é no dia 31. Ô Rafael, pela quantidade de contribuintes que provavelmente vão acessar o site da Receita, vão procurar consultar os dados ali, vocês temem por uma sobrecarga nesse sistema ou vocês estão preparados para isso? Já há muito tempo que não acontece sobrecarga no sistema da Receita. Às vezes acontece, sim, pode acontecer, mas normalmente o sistema funciona normalmente. Então, sem nenhum tipo de problema. Vamos reforçar, né, Rafael, que nós estamos no prazo ainda, né? Encerra dia 31 do mês de maio a questão da declaração do imposto de renda. Mas você já tem um balanço parcial até agora do que já foi declarado, né? Sim, aqui em Caruaru nós recebemos 29 mil declarações aqui na cidade de Caruaru. A gente espera receber 45 mil. Então, dá mais ou menos 65% das pessoas entregaram já até hoje. A gente considera bom, porque estamos percebendo a melhoria das pessoas que apresentam a declaração nos primeiros dias, se ainda está para a última hora. Então, a gente considera bom resultado. Em relação ao ano passado, foi um pouquinho menor nesse prazo, né? Acho que 59, mais ou menos. Sim, foi um pouco melhor. Ano passado, se eu não me engano, foram 59% das declarações apresentadas até hoje, né, do prazo, antecipadamente, e esse ano 65%. Então, houve uma melhoria, sim. O que que acontece, Rafael, que as pessoas realmente, de fato, deixam ali para o último dia? Muitas pessoas, eles querem juntar toda a documentação, assim, ter certeza que não esqueceu de nenhum documento, nenhum pagamento, mas tem outras pessoas mesmo que é esquecimento. A gente recomenda que não deixe para a última hora, porque às vezes a pessoa faz com pressa e é sujeito a acontecer algum tipo de erro, algum digitação, digita algum valor errado, e a pessoa fica sujeita a cair na malha fina. Então, a gente recomenda fazer com calma, se possível fazer antes, e lembrar também que as pessoas que entregam a declaração nos primeiros dias, também recebem a restituição antes. Então, tem uma vantagem de entregar primeiro. É verdade. Ô, Rafael, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, a expectativa de 45 mil, pelo menos em Caruaru, não é? Se chega a essa quantidade de pessoas declarando imposto de renda, ou vocês chegam bem próximos todos os anos? Veja, o crescimento médio anual é 10%, Albano. Então, todo ano a gente espera um crescimento de 10%. Ano passado, a gente recebeu exatamente 45 mil declarações. Nós mantivemos essa previsão porque houve um pequeno ajuste na tabela do imposto de renda. Aumentou um pouco o limite de isenção. Mas eu acredito, assim, pelo que eu estou vendo, que vai passar um pouco de 45 mil. Devido ao crescimento aqui do agréstico, é muito forte econômico. Então, a gente tem mais ou menos, cada ano, 10% de aumento na quantidade de pessoas que declaram. Perfeito. Então, vamos só reforçar, né? Acessou o site da Receita, é possível conferir os seus dados e se o pagamento está lá, né? Sim, exatamente. Se o pagamento estiver lá, especialmente se a pessoa for uma prioridade legal e apresentou a declaração no primeiro dia, deve estar lá a previsão do pagamento, a agência e a conta que ele vai receber. E também se a pessoa achar que vai receber e não estiver dizendo assim que está na fila, está em processamento, é interessante acessar também o site da Receita, no serviço do meio imposto de renda, para saber se a declaração está em malha e na malha fiscal e corrigir alguma informação que seja errada. Muito bem. Rafael Casimiro, delegado da Receita Federal em Caruaru, muito obrigada, viu, pelas informações. Eu sei que você retorna no Manhã Cidade com mais detalhes sobre isso. Obrigada, viu? Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Só reforçando, eu conversei com o Rafael Casimiro, que é delegado da Receita Federal em Caruaru, falando um pouquinho sobre o primeiro lote das restituições do imposto de renda, né? Que a partir das 10 horas da manhã estará disponível para a consulta. Esse é o maior lote, tá? Do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024. Agora são 7 horas e 22 minutos. No próximo bloco, você confere os detalhes do alerta feito pelo IMOP sobre a situação dos estoques de sangue. Além disso, vamos descobrir como as pessoas podem se inscrever no seminário gratuito oferecido pela Alep sobre as novas regras para as eleições 2024. A gente volta já.